Isso que eu falei para você, de que a minha preocupação não é formalista, é verdadeiro. Eu, assim, tipo assim, eu conheci pessoas, eu tive uma vida pouco protegida. Em geral, as pessoas que vêm da classe média têm um desenrolar mais ou menos estabelecido, com controles, dinheiro, não sei o que, não sei o que. A minha família é de origem muito pobre, eu nunca tive uma linha reta à frente em termos de futuro profissional, nem nada disso. E eu me permiti conhecer pessoas completamente malucas e fora de qualquer parâmetro, que eu curti muito. Então, as minhas referências não são literárias.